As críticas sobre a precariedade do asfalto na cidade, a polêmica audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura na Câmara e o desconto de 10 a 15% para quem está em dia com o IPTU, são alguns dos assuntos que a gente aborda nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, com o vereador Arlinda Araújo, do PPS, que está aqui em nossos estúdios. Vereador, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço o convite novamente. Bom, vereador, os problemas sobre a questão do asfalto continuam gerando polêmica em Araçatuba. O senhor participou, inclusive, da audiência pública realizada na semana passada sobre o assunto. Na sua opinião, existem soluções à vista para essa questão? Claro, é só uma questão do chefe do Poder Executivo adotar aquilo que ele entende de mais correto, o que não pode é a cidade ficar da maneira como está. Bom, o senhor fez parte da comissão que viajou a Rio Preto para conhecer a usina de asfalto que existe naquele município. O senhor acha que é viável que a nossa usina, que também existe aqui, mas está desativada, volte a funcionar? Que sejam investidos recursos para que ela volte a atender o município? Eu acredito que sim, mesmo porque a quantidade da malha asfáltica que deve ser reparada é muito grande. E eu entendo que se o município fizer parte desse trabalho, haverá uma economia substancial para os cofres públicos. Bom, durante a audiência pública realizada aqui na Câmara, houve uma polêmica que envolveu o senhor e uma professora que participou da audiência. Isso, inclusive, gerou cartas a um jornal da nossa cidade. O que levou o senhor, vereador, a chamar a atenção dessa professora publicamente na audiência? O que me levou... Quando eu chamo a atenção de alguém é porque essa pessoa não está se comportando como deve. Aliás, não só ela, como também existiam ali várias pessoas que não estavam se comportando como deveriam. Não se portavam como pessoas educadas. Infelizmente, eu tive que chamar a atenção dela, mesmo porque ela se reportou à minha pessoa, me chamando de isso. E isso é um pronome que é utilizado para coisas. E eu não sou coisa, eu sou uma pessoa. Talvez ela, como educadora, não saiba disso. Mas é importante que se não sabe, fique sabendo. E, ao ser destratado, eu disse a ela, que eu chamei ela de maluca, foi uma forma que eu tive de repreendê-la. Mesmo porque o comportamento era, na minha concepção, de uma maluca. Para as pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar essa audiência, vereador, que foi muito comentada, está sendo ainda muito comentada nos jornais da cidade. O que de fato aconteceu, naquele exato momento, para que a professora e um advogado, que eu também vou comentar aqui, e vou perguntar para o senhor, que houve, inclusive, um problema com um advogado aqui da cidade. Mas o que aconteceu, de fato, para que houvesse esse entrevírio? Historicamente, nós precisamos levar em conta o que acontece na Câmara Municipal. Todas as vezes que o prefeito ou o secretário vem na Câmara, todos os, ou pelo menos parte dos cargos de confiança, vêm para essa casa para atrapalhar o andamento dos trabalhos, mesmo porque eles se alternam nos microfones, fazendo perguntas, atrapalhando que o cidadão possa fazer pergunta, fazem perguntas previamente combinadas com o prefeito, aí o prefeito responde, e aí eles batem palma, quer dizer, um circo. Pois, muito bem, eles estavam atrapalhando o advogado em questão, estava fazendo uma pergunta de um assunto já vencido. Eu havia dito que a prefeitura municipal tinha uma dependência do centro de ressocialização para fazer a operação tapa-buraco. O prefeito reconheceu a deficiência, ele disse até com essas palavras, é, quando eles têm a saída temporária, o Tadami fica sem funcionários. Na minha concepção, a prefeitura tem que ter uma estrutura própria para fazer esse trabalho, e a mão de obra que venha do CR seja usada como um complemento. Quer dizer que em nenhum momento o senhor criticou o CR, as atividades do CR, o senhor só criticou a prefeitura por ser dependente da mão de obra do CR. Exatamente, porque a minha questão é com o prefeito municipal, não tem nada a ver com o CR, e não foi feito nada disso, basta ver a fita porque aquilo foi, inclusive, gravado. Acontece que querem distorcer o que realmente aconteceu, porque eu tenho a verdade do meu lado. E é inconcebível que as pessoas venham para cá fazer bagunça, atrapalhar o andamento da audiência pública. Eu acho isso uma coisa inconcebível. Por isso, me insurjo contra isso. O advogado se inscreveu para fazer uma colocação de um assunto que já tinha sido passado. E naquele momento, ele estava ocupando o espaço de um outro cidadão que poderia fazer uma pergunta oportuna para o prefeito municipal. Inclusive, um outro cidadão, um radialista aqui da cidade, comentou, ou melhor, sugeriu ao prefeito que impedisse a vinda dos cargos comissionados às audiências, porque ele também entende que a presença desses comissionados atrapalha o andamento das sessões. Legalmente, isso é possível, vereador? Ou seria só uma questão de consciência mesmo? O prefeito disse que, dentro do aspecto democrático, ele não faria isso. Mas dentro do aspecto como administrador do município, ele deveria fazer isso. Porque às cinco da tarde, eles deveriam estar cada um em seus postos trabalhando. Se não estavam, deixaram de cumprir com a sua obrigação lá, naquilo que ele foi nomeado. Então, aí eu concluo duas coisas. Se eles não estavam lá e não estão fazendo falta, então é melhor que eles nem fossem nomeados, né? Porque eles podem sair do serviço deles para vir fazer bagunça aqui na Câmara Municipal. Então, inclusive, eu acho que as sessões deveriam, essas audiências, deveriam ser às sete da noite. Onde todo mundo possa vir, inclusive os cargos de confiança, porque é um direito de todos assistir. Agora, esquema montado para atrapalhar o andamento e servir de palco para o prefeito fazer discurso e trazer toda a sua claque para bater palma, eu não vou ficar quieto, né? Eu vou me insurgir contra isso, porque, inclusive, isso é uma coisa antidemocrática. O cidadão comum que vem a uma audiência como essa para realmente participar, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas com as autoridades, o senhor acha que, de alguma forma, eles se inibem com essa manifestação? Os que não se inibem, os que, porventura, conseguem se inscrever, mesmo porque os cargos de confiança ficam se inscrevendo para atrapalhar, aqueles que conseguem se inscrever e que não se inibem e que fazem pergunta, são vaiados. Não conseguem concluir suas perguntas, né? E isso aconteceu na última sessão. Os poucos cidadãos comuns, né, entre aspas, que ousaram perguntar alguma coisa para o prefeito e questioná-lo com mais veemência, foram vaiados. Não conseguiram concluir a pergunta. E é isso que chamam de democracia. É nisso que eles estão querendo dizer que é democrático. Onde está a democracia que eles tanto estão querendo, sendo que eles impedem que as pessoas façam perguntas ao prefeito municipal? Bom, e ao final de tantas discussões e explanações, que resultados a gente pode tirar dessa audiência, na sua opinião, no seu ponto de vista? O resultado é, assim, bastante proveitoso. Mesmo porque, na ocasião, nós pudemos observar o comportamento alucinado dos cargos de confiança, o senhor prefeito municipal inseguro ao responder algumas perguntas, mesmo porque a imprensa não deu ênfase a isso. Mas o prefeito municipal não sabe quanto custa os cargos de confiança para o erário municipal. Ele não sabe a proporção. Eu perguntei a ele e ele não soube responder. Isso é uma coisa muito séria. E o mais interessante também é que, quando eu perguntei a ele isso, ele não se reportou à secretária da fazenda, que estava ali próximo dele. Ele se reportou à plateia. Olhou lá para o fundo e disse, alguém aí sabe responder? Porque ele sabia que ali estavam a maioria dos cargos de confiança. Ele foi traído até pelo seu subconsciente. E a população continua descontente no Tocante, ao que diz respeito ao asfalto, apesar de toda essa manifestação, esse movimento para o asfalto em nossa cidade? A população continua descontente, em que pese que alguns trabalhos estão sendo feitos, mas a população e a maioria dos seus representantes entende que isso está muito moroso, muito lento, e que a administração tinha que ter mais agilidade nas suas decisões. Vereador Arlindo, chegou a essa casa, a um projeto do Executivo Municipal, que concede descontos de 10% a 15% para aquelas pessoas que estão em dia com o IPTU. Qual a sua avaliação sobre esse projeto? É só uma questão de justiça, mesmo porque apareceu um projeto parcelando para aqueles que estão em débito. Seria injusto não se fazer isso, porque, caso contrário, seria um desestímulo a se pagar o IPTU em dia. Já imaginou se todo mundo resolvesse não pagar o IPTU? Não vou pagar, vou ficar quietinho em casa. E o dia que alguma administração der esse benefício, aí começa a pagar. Então, eu acho que o que ele está fazendo é uma coisa justa. O senhor foi, inclusive, contra o aumento do IPTU, o senhor foi voto vencido na administração passada com relação à questão do aumento do IPTU aqui em nosso município. Na sua opinião, não se devia aumentar em momento algum o IPTU da nossa cidade? A questão é que o IPTU em Aracatuba é muito injusto. Ao longo das várias administrações, por exemplo, na administração da Germina Venturoli, ela embutiu dentro do IPTU aquelas taxas que eram cobradas e que eram inconstitucionais. Mudou a alíquota da cobrança do imposto. E aí, na administração Maluline teve um acréscimo de 64% no valor do IPTU. E nenhum trabalhador teve esse reajuste. Eu acho que se houver reajuste no IPTU, ele tem que ser proporcional ao aumento que os trabalhadores têm no seu salário. Agora, para finalizar, porque o nosso tempo já terminou, eu gostaria então que o senhor deixasse o seu recado à nossa comunidade, especialmente àquelas pessoas que estão acompanhando as cartas publicadas diariamente com relação ao problema que aconteceu aqui na audiência pública envolvendo o senhor. Com relação às cartas, eu espero que a população leia atentamente. Estarei pronto a responder todas elas. Acho bastante oportuno, mesmo porque eu gosto de escrever e acho bastante democrático. Aqueles que escreverem, eu no meu direito de resposta, irei fazer as colocações que o momento requer. Muito obrigada, então, pela sua participação.